Olá, amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar sobre as novas informações do live action do Corcunda de Notre Dame da Disney. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. O clássico Corcunda de Notre Dame será um dos grandes remakes de live action produzido pela Disney e promete corrigir alguns detalhes do filme, Mesmo com um alto retorno financeiro, o clássico recebeu diversas críticas e até a Netflix manifestou interesse em produzir o romance de Vitor Hugo. A história se passa em Paris no século XV, contando a história dramática de Quasimodo, o bondoso tocador de sinos, que tem uma deformação na coluna. Quando uma linda dançarina cigana chamada Esmeralda ganha o coração do moço, a obra já teve diversas adaptações para a televisão e para o cinema, sendo a mais popular produzida pela Disney. Uma animação de 1996, com as vozes de Demi Moore e Tom Huss. Outra adaptação diferente de todas foi em 1923, totalmente muda, estrelada por Lon Chenner no papel principal de Quasimodo. Em 1997, a TV recebeu uma nova versão com Mint Petkin no papel principal, mesmo sendo uma adaptação fácil de produzir e que nem se compara com outros longas de animação da Disney. Lançados no mesmo período, como Hércules, o clássico vai além e aborda temas como o preconceito, o fanatismo religioso, a injustiça e a falta de empatia, temas que geralmente não são falados nos filmes da Disney. O seu vilão Frollo é um dos mais aterrorizantes por citar temas fortes. O filme foi julgado como não adequado para crianças, entretanto produzir o remake em live action agora, quando o público moderno está bem acostumado com as histórias mais sombrias e complexas, pode levar uma maior apreciação pelos temas. O Corcunda de Notre Dame pretende quebrar os paradigmas que a empresa construiu, mas de forma equilibrada, tratando a temática com sensibilidade e respeito, o que pode ser até um fator transformador para a franquia. Durante uma aparição no podcast Red Captain Rooks, o co-diretor de O Corcunda de Notre Dame, Kirk Weiss, confirmou uma popular teoria sobre animação, a de que a própria catedral está viva no enredo. De maneira muito curiosa, a catedral parece expressar sentimentos em várias cenas. O co-diretor confirmou que esse detalhe foi intencional e disse Sim, isso foi completamente intencional. Nós conversamos sobre a catedral ser uma personagem tendo sua própria personalidade. Ela sorria para as pessoas que amava e seria ameaçadora para as pessoas que não amava. Então sim, estes eram os aspectos da catedral que nós queríamos mostrar. Não conseguimos expressar a sua personalidade através da iluminação, da forma da estátua, coisa assim. A catedral poderia literalmente ter uma expressão de desaprovação, disse o co-diretor de O Corcunda de Notre Dame. Josh Gad, o LeFou, do live action de A Bela e a Fera, confirmou no Twitter que a estreia da nova versão em live action de O Corcunda de Notre Dame está bem próxima. O ator está atuando no projeto como produtor e respondeu a um fã que questionou se havia sido adiado ou cancelado. Na mensagem, o fã, arroba FD Zizi Garcia, pede atualização sobre o remake, recomenda que a atriz espanhola Iba Abuki, para o papel da Destemida Cigana Esmeralda, dublada por Demi Moore, na versão original em 1996. Na mensagem dizia, precisamos saber o que vai acontecer com o remake live action do Corcunda, que você vai dirigir, é adiado ou cancelado? Para o papel de Esmeralda, eu realmente recomendo, arroba Rio Barabuki, por favor tenha ela em mente quando o processo da contratação do elenco começar. Postou o fã e Josh Gad respondeu, ficando cada vez mais perto. Os assinantes do Disney Plus podem conferir a qualquer momento os dois filmes, O Corcunda de Notre Dame de 1996 e O Corcunda de Notre Dame 2, O Segredo do Sino de 2002. O live action do Corcunda de Notre Dame não tem previsão de estreia. Pessoal, e é só isso, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito e caiu de paraquedas aqui, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações contra a verde novo. E pessoal, e mais uma coisa, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas, e também para fortalecer meu canal se vocês querem mais vídeos como esse. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!